Música Quando esse mundo só chegar Para realinhar as órbitas e os planetas Derrubando com assombro zambar E que os astrônomos de mim não se trata De um outro planeta Quando esse mundo só chegar Para realinhar as órbitas e os planetas Derrubando com assombro zambar E que os astrônomos de mim não se trata De um outro planeta Eu digo que não me surpreendi Eu disse que eu disse E você disse Eu não podia acreditar Mas você pode ter certeza O seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora A vida é influída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Quando esse mundo só chegar Para realinhar Para realinhar as órbitas e os planetas Derrubando com assombro zambos de mim não se trata E que os astrônomos de mim não se trata De um outro planeta Eu disse que não me surpreendi Antes que eu disse Você disse Eu não podia acreditar Mas você pode ter certeza O seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora A vida é influída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação O seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora A vida é influída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Não tem explicar Não tem... ... ... ... Obrigado.